Fala tio Chico, boa noite. Oi Valnei, boa. Oi Valnei de São Luís do Maranhão. Oi lindão. Tio Chico, aqui a Zonte está sendo vendida, já peguei informações. Vamos chegar aqui o primeiro lote, a R30.029,990 e a VIA T30.990. E aí, o que o senhor está achando dos preços? Até que me surpreendeu. E outra coisa, essas motos, elas são caras, questão de manutenção. O senhor acha que são muito caras? Valeu, boa noite. Ô Valnei, esse é um outro ponto deficiente da JTZ. Eu não sei preço de manutenção, não sei plano de manutenção. E a JTZ que está comendo bola nisso, tá? Eles tinham que lançar plano de manutenção das motos. Cadê, JTZ? Cadê o plano de manutenção dessas motos? Eu que bati tanto na abadiade, não tem plano de manutenção. Cadê vocês com plano de manutenção? Eu estou aqui sem saber plano de manutenção. Não posso te responder, Valnei. Não sei. Não faço a mínima ideia. Eu sei que são dois anos de garantia, mas eu não sei qual o plano de manutenção das ônibus. E aí vem a deficiência e a forma mambembe que a JTZ está praticando. Pô, o que é isso? Vocês têm que ter clareza. Já tem site, beleza. Já tem a moto, beleza. Especificadinha, tudo bonitinho. Fizeram tudo certinho, mas pô, cadê o plano de manutenção? Cadê a clareza do plano de manutenção da JTZ? Eu não sei. Cadê? Está lá claro no site? A gente não sabe. Tem que ter clareza. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. E eu estou vendo aqui um outro comentário. Tudo isso é um pensamento comum dos consumidores, tá? Dizontes. O Renan, Renê Arantes, ele escreveu aqui o seguinte. Aqui no chat. Estou contendo que, no meu caso, chegue no próximo mês antes de aumentar. Renê, deixa eu te dar uma dica, cara. Se aumentar, não compre. Para de ficar pensando assim, irmão. Isso aí é síndrome de brasileiro loucão, velho. Da hiperinflação. É o cromossomicamente trouxa. Não estou dizendo que isso é trouxa, não. Mas todos nós temos um cromossomo lá do vovô. Lá da hiperinflação dos anos 80. Deixa eu comprar logo porque vai aumentar. Esquece isso, irmão. Deixa pra lá. Se aumentar, deixa lá, velho. Não compra, não. Compra outra coisa. Aplica o dinheiro. Esquece, velho. Se alguém... Ah, aumentou. Mês que vem vai aumentar. Manda se lascar, velho. Manda a JTZ se lascar. Manda a Ronda se lascar. Todo mundo se lascar, irmão. Para de ser cromossomicamente trouxa. Igual o vovô. Ah, o povo lá de trás. Esquece isso, irmão. Se o cara... E eu estou ouvindo também os rumores desses. Se as Onts aumentar, porque chegou o lote novo, vai aumentar. Tem um rumor desse. Dane-se as Onts. Dane-se a JTZ. Vão tudo se lascar. E é isso. Não compra. Deixa lá. Deixa apodrecer. Deixa o Joca lá com não sei quantas trocentas mil motos lá. Se lascando. Porque eu não vou apoiar. Não vou apoiar. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Porque o dólar está estável. O aço está estável. O frete não aumentou. Caiu. O valor do frete era 12 em 2020. Caiu para menos de 2 mil dólares. Por quê? Se alguém diz... Ah, porque o frete aumentou. Mentira. Ah, porque o dólar aumentou. Mentira. Eu estou monitorando todo dia o dólar. Eu acompanho o mercado financeiro todo dia. Acompanho tudo. Preço do aço, do baralho. Está tudo estável. O aço está caindo. O preço do frete marítimo caiu. O que está pegando são os insumos lá na hora de fabricar lá. Mas não vai aumentar nada. Então, se alguém disser para você, amiguinho... Ah, porque mês que vem vai aumentar. Você diz... Então, tá bom. Não vou comprar, não. Quando chegar no mês que vem. Se aumentar, você não me chama. Mas se ficar o mesmo preço, manda mensagem para mim que eu compro. Pronto, cara. Dane-se. Deixa para lá. Pega o teu dinheiro e aplica. Na aplicação mais básica que tem. Está rendendo um bom valor aí. Pega o dinheiro, aplica na aplicação mais básica, mais bosta. Você vai ter um rendimentinho aí bom. Então, deixa lá, velho. Deixa apodrecer. Deixa enferrujar. Deixa se lascar. Se aumentar o preço... Não compre. Se todo mundo pensar assim, não vai aumentar nada. Então, não caiam nessa conversa. Ah, o próximo lote vai ficar mais caro. Síndrome do fufu formigante. Desespero. Cromossomicamente trouxa. Porque lá atrás aí para a inflação. Ah, meu Deus. Eu tenho que subir. Eu tenho que ir para o supermercado agora meio dia. Porque no final do dia vai aumentar. Gente, pelo amor de Deus. É por isso que as coisas inflacionam. Porque as pessoas são loucas. Eu não estou dizendo que o René é louco, não. Mas ele tem um comportamento... É igual a todo mundo, cara. Todo mundo fica nessa loucura. Irmão, deixa a moto apodrecer. Não estou dizendo só as ontes, não. Se a Honda aumentar, deixa apodrecer. Se a Yamaha aumentar, deixa apodrecer. Se as ontes aumentar, deixa apodrecer. Qualquer outra marca, me patrocinando ou não, deixa apodrecer, irmão. O que a gente não pode é comer pilha dessas montadoras. Mas deixa lá, pega o dinheiro e aplica. A melhor coisa hoje que a gente faz é aplicar o dinheiro. Não gastar. Se eles quiserem brigar por preço, que briguem. Se não quiserem brigar, vai aumentar. Então, irmão, deixa lá. Meu dinheiro está aplicado, está tudo certo. Pronto. É isso. O que é isso. O que é isso. Legenda Adriana Zanotto